Música Salve, 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 salve Cadê a MC que me deu um salve, convocou todas danada Que que hoje vai ter baili lá perto de casa O som do THD que estremece a quebrada Convoca as menina, as mais belas da quebrada MC que foi quem lançou, só pras menina sacana O THD que lançou, só pras menina sacana É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com a malandra Tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com a malandra É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com a malandra Tchuki, tchuki, ó, tchuki, tchuki com a malandra THD me deu um papo e convocou toda danada Que hoje vai ter baile lá perto de casa Ao som do MC Gui, que estremece a quebrada Convoca as novinhas, as mais top da quebrada THD que lançou só pras meninas sacana MC Gui lançou só pras meninas sacana É tchuki, tchuki, ó, tchuki, tchuki com a malandra É tchuki, tchuki, vai, tchuki, tchuki com a malandra É tchuki, tchuki, ó, tchuki, tchuki com a malandra É tchuki, tchuki, vai, tchuki, tchuki com as malandra Fora! Já na bojinha! Desse cheio! MC Gui me deu um salve e convocou toda danada Que hoje vai ter baile lá perto de casa O som do THD que estremece a quebrada Convoca as novinhas, as mais belas da quebrada MC Gui foi quem lançou só pras meninas sacana O THD que lançou só pras meninas sacana É tchuki, tchuki, ó, tchuki, tchuki com a malandra É tchuki, tchuki, ó, tchuki, tchuki com a malandra É tchuki, tchuki, ó, tchuki, tchuki com a malandra É tchuki, tchuki, ó, tchuki, tchuki com a malandra E a HD me deu um flop, convocou toda danada Que hoje vai ter baile, lá perto de casa Ao som de MC Gui, que estremece a quebrada Convoca as novinhas, as mais top da quebrada O THD que lançou, só pras meninas sacana MC Gui lançou, só pras meninas sacana É tchuki tchuki, ó tchuki tchuki, vai É tchuki 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 t Até a cara.